Bom dia, boa tarde, boa noite para você! Estamos começando mais um bate-papo à luz do candeeiro. Eu sou Carolina Silva. Eu sou Vitória Frutuoso. E em nosso estúdio virtual, estamos respeitando todas as medidas de segurança e isolamento social, inclusive respeitando o distanciamento. A Vitória está lá em Campina Grande, eu estou em Olinda e o Gabriel está em Recife. Gabriel, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Obrigado, Carol. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem for nos ouvir. Estou adorando ter sido convidado para essa conversa com vocês. Então, gente, o Gabriel é graduado e mestre em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco. E atualmente é doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFPE. Roda a vinheta! Então, Gabriel, antes de a gente realmente entrar no tema e começar a se aprofundar um pouco mais, conta um pouco como foi essa sua conexão, essa sua relação com a Geografia. Como você escolheu o curso e se você realmente gostou que você está indo aí para o doutorado. Então, conta um pouco aí para a gente. Então, a Geografia é uma escolha que eu fiz no terceiro ano do ensino médio, né? Não foi uma escolha que eu fiz mais cedo, não. Foi uma escolha que eu fiz nos 45 minutos do segundo tempo, né? Eu tinha uma certeza que eu queria trabalhar no espaço escolar. A escola, para mim, sempre foi um lugar encantador e de descobertas, de possibilidade de construção de conhecimento, né? E, na escola, eu tinha uma identificação muito maior com a disciplina das ciências humanas, né? História, sociologia, geografia. Então, no meu terceiro ano, eu fiz uma escolha de fazer Geografia na UFPE e de fazer o Enem para Ciências Sociais na Rural. E aí, passei nos dois, mas fiz a escolha da Geografia na UFPE porque eu entendi que a Geografia me dava uma amplitude maior, tanto do ponto de vista de temas que ela pode estudar, né? Na Geografia Física, na Geografia Humana, os estudos ambientais da cidade, do campo, né? Como também a disciplina que nos permite enxergar a sociedade por um dos seus aspectos, que é o espaço geográfico, né? E aí, eu me senti assim, bom, na Geografia eu posso aliar os estudos da sociedade que eu poderia fazer na Sociologia também com estudos da Natureza e ter uma formação mais diversificada, né? A escolha foi mais ou menos por aí. Ai, que massa! É muito interessante, né? Quando a gente escuta, assim, a história do pessoal que, tipo, ou vai, ou vai. Tô aqui, vou escolher agora. Pá, você! A verdade é que a escolha pela Geografia, assim, eu não só não me arrependo dessa escolha, como a Geografia é encantadora, assim. Depois de ter vivido o curso de graduação, eu dei sequência no mestrado, agora eu tô no processo aí de finalização do doutorado e eu digo que a Geografia é muito generosa na medida em que ela permite que cada um e cada uma possa se encontrar, né? Tenho amigos que estudam Geomofologia, tenho amigos que estudam Geografia Urbana, né? As pessoas vão se encontrando na Geografia, isso eu acho muito bonito na disciplina, e isso me conquistou pra elas, assim. Então, eu tô, eu tô cada dia mais convencido das minhas coisas, assim. Maravilha. Fala aí, Vitória, o que você ia falar? Não, é que eu achei muito interessante que ele, primeiro, ele teve o encontro em relação a ensinar, né? Tipo, primeiro foi o encontro em relação à educação, ele queria, ele quer ensinar e depois foi, qual é a área que eu posso fazer isso com, como eu posso dizer, com amplitude maior, né? Então, mas primeiro veio essa questão de ensinar, ele quer ensinar, isso é muito legal. É, porque você já meio que decide, já traça o que você deseja pra vida. E aproveitando, né, que a gente já falou que a Geografia, ela pode integrar várias áreas da sociedade, depois a gente pode fazer algo mais específico, né, falando só sobre a Geografia. Mas hoje a gente tem um tema, um tema bem pontual, que veio me inquietando, na verdade, o grupo, né, como um todo, da Luz do Caneiro. E nos últimos dias tem se falado bastante sobre demarcação de terras indígenas, mas pouco se sabe a respeito desse fato, Gabriel. E nós, como bons pesquisadores e cientistas, achamos por bem trazer essa explicação pra os ouvintes que poderem entender, né, o que seria uma terra demarcada, porque esse assunto é pouco comentado, é pouco discutido e agora ele tá bastante em alta. Então, pra começar, né, pra gente poder introduzir o assunto de forma mais simples, pra que todo mundo possa aprender, inclusive nós, que estamos aqui hoje, né, explica pra gente, Gabriel, o que seria uma demarcação de terra e existe algum contexto histórico e geográfico por trás disso? Ah, bom, com certeza. Acho que pra falar sobre demarcação é importante primeiro olhar pra essa palavra, né, demarcar é delimitar uma porção do espaço, segundo algum critério. E a demarcação de terras indígenas, ela é, na realidade, o reconhecimento pelo Estado brasileiro de que esses povos, que são povos originários, né, que já estavam nesse território que recebeu muito tempo depois o nome de Brasil, é o reconhecimento por parte do Estado brasileiro de que esses povos têm direito a um território para segurar o seu modo de vida. cada um e cada uma de nós que está nos ouvindo nesse momento tem um território para desenvolver o seu modo de vida, né, a casa não deixa de ser um território, a cidade não deixa de ser um território que permite que a gente possa viver o nosso modo de vida. A demarcação de terras indígenas é o que permite que esses povos originários do Brasil tenham acesso a um território que permita que eles possam reproduzir esse modo de vida, né. Portanto, é um processo de reconhecimento do Estado, não transfere propriedade privada a ninguém, a terra demarcada é uma terra que pertence à União, no entanto, a União concede o uso fruto para aquele determinado povo e ele passa, portanto, a ser aquele povo que tem a autonomia sob a gestão daquele determinado território demarcado. Então, o processo de demarcação, ele é isso, ele é sobretudo um reconhecimento do Estado brasileiro de que é necessário assegurar um território para que aquela população desenvolva o seu modo de vida e, desenvolvendo o seu modo de vida, estabelecer as condições para que essa população continue existindo com a dignidade que a gente quer que ela continue a existir, né, com acesso a direitos, com acesso a água, com acesso à terra e com condições, portanto, para manter esse modo de vida e para não ver esse modo de vida desaparecer, como, aliás, desapareceram os modos de vida de diversos outros povos que existiam no Brasil e que deixaram de existir no contexto da colonização, né. É muito importante a gente levar isso em consideração. Tem uma música do... não são os novos baianos? São os novos baianos que cantavam que todo dia era dia de índio. Se todo dia era dia de índio, toda terra era terra indígena antes de 1500. E o que o Estado brasileiro faz hoje nada mais é, quando ele reconhece e demarca um território, afirmar que aquele povo que existiu e que ainda existe tem direito a um território para manter seu modo de vida. É interessante porque eu, pelo menos, nunca tinha parado para pensar nesse lado, né. Logicamente, a gente tem que buscar, tem que aprender, mas a questão... Existem vários termos, Gabriel, para chamar demarcação ou não? A gente só reconhece por demarcação indígena, porque eu já vi pessoas falando de outra forma. Lotes é a mesma coisa? Não, não, não. O termo adequado para esse processo é, de fato, o termo demarcação, porque ele é o que oficialmente assegura o reconhecimento do território, né. Loteamento é uma outra dinâmica, né, diz respeito à produção justamente de lotes, né. E aí introduz uma dinâmica de a pessoa que possui o lote é proprietária dela, né. Não se trata disso. Também não se trata, há algo semelhante no contexto da reforma agrária, o assentamento, né. O assentamento é uma outra forma. Também é uma forma de assegurar a uma determinada população aquela porção de terra que permite que ela trabalhe, mas é um procedimento que está voltado para a reforma agrária, né. No caso, para os trabalhadores e trabalhadoras do campo, né. E no caso dos povos originários, a gente utiliza o termo demarcação justamente porque ele expressa isso, né. O Estado não dá terra a ninguém. O Estado reconhece que aquele povo existe naquela terra e que, portanto, ele vai assegurar com a demarcação que aquela terra esteja disponível como território para aquele povo, né. sem uma relação de propriedade que o loteamento, vamos dizer assim, introduziria, né. Então, não é como se eles estivessem em algum lugar e fossem se mudar para outro. Eles já habitam ali, já existem, e o que o Estado vai fazer é basicamente só falar isso existe e tem que ser respeitado e tem leis aqui. É um reconhecimento, isso. É um reconhecimento que se dá, inclusive, com um processo que é bastante longo. Você tem um processo que começa na FUNAI, o processo é aberto, o povo vai receber equipes multiprofissionais, antropólogos e antropólogas vão estar presentes, fazer toda uma discussão, fazer todo um estudo que possa reconhecer ao final desse estudo se esse povo tem, de fato, uma territorialidade ali naquela área. E reconhecendo essa territorialidade, então, a União, que é o ente federal, né, a União passa a reconhecer oficialmente aquele território, demarcando ele. Com esses direitos, eles também têm alguns deveres. Por exemplo, eles não poderiam, o povo ali habitando, eles não poderiam, por exemplo, sei lá, vender a terra para uma empresa de mineração, por exemplo. Pronto, veja, isso é um risco que a gente está vivendo contemporaneamente. Daqui a pouco a gente pode falar sobre a PL 490 e a discussão do marco temporal. Acho que é importante fazer esses dois debates. Mas não pode, não pode. A terra demarcada, ela não é propriedade privada de ninguém. Ela é uma propriedade da União, que a União assegura o uso fruto àquele determinado povo. Mas não a propriedade privada. Então, ela não pode ser vendida, ela não pode ser comprada. Quem compra terra indígena está incorrendo num crime. E a terra indígena não pode ser utilizada para uma outra finalidade que não seja a manutenção daquele próprio povo, né? Conforme a sua tradição, seu modo de vida. Porque viraria um lote, não é isso? Um lote eu posso vender, já que é meu, eu posso passar para quem eu quiser. Seria um parcelamento, um loteamento, uma venda, né? Isso não pode acontecer justamente porque não existe título de propriedade nesse caso. O que o Estado brasileiro faz é conceder uma porção de território que é território da União, demarcando que esse território, ele é território de um povo que tem direito de fazer aquele uso exclusivo, né? O que está acontecendo agora, e aí, como a Carol colocou, né? O debate sobre demarcação está muito em alta nesse momento, é que nós estamos passando por dois processos. Primeiro, está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal o chamado marco temporal. O que é que apregou o tal do marco temporal? É que só poderia ser reconhecida e demarcada a terra indígena daqueles povos que, em 1988, estavam naquela porção de terra. Ou seja, precisa haver uma comprovação de que eles estavam ali em 1988. Se não tiver essa comprovação, a terra não será demarcada. Qual o risco que traz isso? O risco é justamente que a gente passou por um processo muito longo de colonização e de perda das terras indígenas, né? E o que acontece é justamente isso. Se você usar 1988 como marco temporal, você vai deixar de reconhecer que ali no século XVIII, no século XIX, um determinado povo poderia estar numa localidade e ter sido expulso de lá e ter retomado essa localidade agora na década de 90, quando você teve uma ascensão das lutas indígenas, né? Então, existe esse debate do marco temporal e existe um debate muito perigoso com a PL 490 que é aquela que apregou a possibilidade de o povo originário, na terra demarcada, não ter uso fruto exclusivo. Ou seja, não ser somente esse povo a gerir aquele determinado território, mas outros usos poderem ser feitos naquele território. Então, poderia a união passar estrada dentro da terra indígena, poderia parte dessa terra indígena ser utilizada para fins de mineração, para fins de garimpo e para fins outros, conforme determinações da união. E isso é um perigo muito grande, porque isso pode comprometer a qualidade do território indígena e comprometer as vivências e processos que aquele povo tem naquela terra demarcada. E se torna um problema, né? Porque a partir do momento... Me corrija, por favor, se eu estiver errada. A partir do momento que a gente começa a mexer naquela terra, a gente começa a mudar geograficamente tudo o que está em volta. Isso. E daí a gente traz o que acontece aqui, no nosso centro urbano, né? Exatamente. As mudanças. Exatamente. Por isso que a geografia explica, né? Não, eu queria citar um exemplo que eu acho que é muito ilustrativo disso. Veja. Os desastres de Mariana e de Brumadinho. Um deles comprometeu a bacia do Rio Doce. Por inteiro. Vocês lembram que os rejeitos de minério chegaram no Oceano Atlântico, né? O comprometimento da bacia do Rio Doce passava por dentro de uma terra indígena. Você compromete a qualidade do rio, você compromete a terra indígena. Então, se você autoriza mineração, autoriza garimpa, autoriza passar estrada dentro de terra indígena e começa a ir autorizando outros usos, outras pessoas utilizando aquela terra, se apossando daquela terra, você corre o risco muito grande de inviabilizar a pesca, de inviabilizar a caça, de inviabilizar a coleta, que são atividades fundamentais para a reprodução do modo de vida daquele povo. Então, é preciso ter muito cuidado com esse tipo de proposição, porque a demarcação existe justamente para assegurar que o modo de vida será garantido. E se a gente começa a flexibilizar, esse modo de vida pode ser comprometido, né? E tem atividades como a mineração, por exemplo, que é uma coisa que a gente aprende muito, eu faço engenharia de minas. E aí o que a gente fala muito é justamente que a mineração, a gente tenta minimizar os impactos, mas ela sempre vai causar algum dano na terra. Não tem como voltar o que era antes, entendeu? E isso também, a atividade generadora, ela não é uma coisa que dá para você fazer, mexer só na questão ambiental, na natureza, e valeu, tchau. E isso impacta ali, mas também impacta na cultura do povo, porque vai pessoas lá trabalhar, formam-se família lá, também vai impactar na vida das outras pessoas que já habitam ali, sabe? Então, realmente, é uma coisa bem mais complexa, que se flexibilizar fica muito mais complicado de minimizar esses impactos, eu acho. Inclusive, aproveitando o gancho da Vitória e da fala do Gabriel, a gente lembra que na terra em que vivemos, esse Brasil tão grande, meu Deus, tem espaço para todo mundo. Todo mundo tem direito. A gente não está condenando aqui, porque só lembrando que a gente tem um episódio, está gravado um cast aqui na Luiz Caneiro, falando sobre mineração com o André. E daí ele explica também a questão da mineração, ela pode ser boa também, desde que ela seja feita de forma consciente, que muitas vezes vai, é como você falou, o impacto ambiental existe, a Vitória colocou que vai se formar outras vidas ali, você vai formar família, você vai criar laços e mexer naquele ambiente como um todo. Isso tudo vai impactar nas terras, sejam elas demarcadas ou não, porque o seu começo, o seu meio, o seu fim, todo mundo vai sofrer com impacto. Então, é importante bater muito nessa tecla de demarcação. E acho que a Vitória tem mais uma pergunta, porque ela sempre está cheia de dúvida hoje. É porque assim, quando eu estava vendo no Instagram, o que está aparecendo muito é sobre esse assunto. E aí um dos argumentos que o pessoal sempre coloca muito, e aí eu queria ter essa dúvida com você, Gabriel, é que o pessoal sempre bota umas imagens de as terras que não são demarcadas e tudo mais, e as terras que são demarcadas e as terras indígenas que são demarcadas. E aí mostra muito claramente os impactos ambientais que isso causa. Isso é só um estereótipo de indígenas protegem mais a terra ou realmente acontece? Existem vantagens para nós como sociedade no geral e no meio ambiente? Fundamental a tua pergunta, Vitória. Porque as imagens de satélite, eu digo muito na sala de aula, sempre que eu vou dar aula, que nós podemos interpretar os fatos. Mas nós não temos direito aos nossos fatos próprios. A gente pode concordar e discordar sobre fatos. Mas se a gente tem uma imagem de satélite que diz alguma coisa ali, ela está demonstrando um fato. E imagens de satélite, e não só imagens de satélite, também o acompanhamento em campo nos permite concluir que quando há a terra indígena demarcada, você tem um processo de preservação daquela área ali. Por quê? Porque os usos daquele território estão sendo usos que estão sendo regulados pelas necessidades do povo que vive naquela terra. Então, se aquele povo vive da pesca, a preservação do rio é uma necessidade. A qualidade da água, a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas para que aqueles peixes continuem a existir sem uma pesca predatória, porque no ano que vem eles vão continuar vivendo aquela pesca, essa preservação se dá como uma condição da reprodução do próprio modo de vida, que é diferente dos usos do território de uma madeireira, que se não tiver responsabilidade ambiental, vai incorrer num grande processo de devastação. Porque, do ponto de vista da madeireira, o uso é retirar madeira. Do ponto de vista dos povos originários, esse não é o uso. Então, as terras demarcadas no Brasil, elas não só permitem que os povos continuem vivendo com seus modos de vida, o que é fundamental, que, inclusive, respeita as diretrizes internacionais dos direitos humanos, que é o respeito aos povos e culturas originárias dos territórios que foram colonizados, isso é uma diretriz internacional dos direitos humanos, como também tem um aspecto fundamental de conservação da biodiversidade, de preservação dos mananciais e de manutenção do equilíbrio dos ecossistemas locais. Isso é possível de ser observado em imagem de satélite, quando você pega o entorno das áreas demarcadas e compara com as áreas demarcadas, você vai ver que essas áreas têm uma preservação muito maior. Isso é expressão de uma... Como é que eu posso dizer? É expressão de uma defesa que esses povos fazem da floresta. Não de uma defesa romântica da floresta, mas defesa da floresta como uma necessidade para a manutenção da sua própria vida. E o território, essa palavra que é tão importante para a geografia que eu estou dizendo várias vezes aqui hoje, o território é isso. O território é a condição espacial de manutenção da sua vida. Sem território, não tem vida. E quando a floresta é preservada, os povos da floresta se mantêm de pé com a floresta. Por isso, essas áreas também são áreas de intensa preservação do meio ambiente. E aproveitando, eu tenho uma pergunta também. São apenas as terras indígenas que são demarcadas ou existem outras? E quais seriam essas outras terras que também existem as demarcações? Pronto. Não são apenas as terras indígenas. Também, territórios remanescentes de quilombos são demarcados com procedimento semelhante. Não é a FUNAI que faz esse procedimento, mas é um procedimento semelhante de demarcação, de reconhecimento que ali existem remanescentes de quilombolas e que, portanto, também para a manutenção desse modo de vida é assegurada pela União a manutenção desses territórios a partir de um processo de demarcação. E aí, isso garante tanto aos povos originários como aos remanescentes de quilombolas o direito ao uso desse território de maneira exclusiva, sem que haja negociação de compra e venda, sem que haja especulação em torno do valor da terra, porque toda terra que está disponível para ser propriedade pode ser comprada e vendida e, portanto, entra dentro do mercado de terras. E a terra é uma mercadoria supervalorizada no Brasil. E aí, a demarcação impede também que a terra indígena e que os territórios quilombolas sejam mantidos fora desse mercado, o que é importante para a manutenção desses modos de vida. Ô, Gabriel, e qual a diferença das terras indígenas para as quilombolas? Existe alguma diferença ou não? Veja, do ponto de vista do processo de demarcação, há muitas semelhanças. em termos de ocupação territorial no Brasil, as terras indígenas ocupam uma porção de espaço bem maior. E os territórios quilombolas são territórios que normalmente são menores, inclusive porque muitas terras indígenas são demarcadas, já levando em consideração que alguns povos originários não se mantêm fixos. São povos que têm um intenso deslocamento no interior daquele território. então a terra é demarcada com um tamanho maior para assegurar que esses deslocamentos sejam realizados dentro do próprio território demarcado. Normalmente, os territórios de remanescentes de quilombola não têm essa extensão territorial tão grande e isso é um elemento de diferença. Bom, eu acho que ele talvez seja o elemento de maior diferença em termos de tamanho, mas em termos de processo, são processos mais recentes também os reconhecimentos de territórios quilombolas do ponto de vista histórico e, bom, em termos de quantidade, há muito menos demarcações de territórios remanescentes de quilombola do que territórios indígenas. Acho que essas são diferenças fundamentais, mas o que é central é assegurar que o território daquele determinado povo, daquela determinada população será respeitado, e é isso que está em jogo quando se trata de demarcação ou não e de flexibilização ou não dessa demarcação. Eu quero retomar agora um pouco a PL 490 porque há um outro dispositivo nela que é bastante perigoso. Eu falei um pouquinho aqui sobre o processo de demarcação e mostrei que esse processo se dá a partir da União, portanto, é na esfera federal que ele acontece e disse que a FUNAI é a responsável, que há um processo de estudo antropológico com equipes multiprofissionais que vão acompanhar aquele povo, aquele território no processo de demarcação e esse procedimento todo se dá por fora das estruturas parlamentares do Brasil. Ele é feito completamente pelo governo federal, vamos dizer assim. Eu digo do governo federal, mas na verdade é do Estado brasileiro, é preciso diferenciar Estado e governo, mas a competência é do executivo no processo de demarcação. o que a PL 490 pode mudar aí? É transferir a competência do executivo para o legislativo e aí o processo de demarcação passaria a ser feito no Congresso Nacional. Os povos originários têm questionado muito essa modificação, por qual motivo? Sobretudo porque no Congresso Nacional estão diferentes forças políticas e entre essas forças políticas estão bancadas que têm um peso muito forte de pressão sobre essas terras indígenas. É o exemplo da chamada bancada ruralista. Essa bancada tem interesse na expansão da fronteira agrícola e aí colocar o processo de demarcação sob controle do Congresso Nacional é colocar esse processo de demarcação no bojo dessas discussões. Então, a bancada ruralista é a bancada não sei o que, é a bancada não sei o que lá que vai ficar agora com a responsabilidade de votar se uma terra é demarcada ou não e não mais um processo onde você tem um estudo antropológico, onde você tem uma fundação nacional que vá reconhecer ou não. É preciso registrar, isso é importante, que os processos de demarcação vieram desacelerando muito do início dos anos 2000 para cá e mais recentemente os processos de demarcação estão quase paralisados. Se você observar novas terras que foram demarcadas, se você for analisar ano após ano, a gente está chegando num estágio de quase paralisia desse processo de demarcação que veio diminuindo dos anos 2000 para cá. Então, o que é que eu quero dizer com isso? A transferência do executivo para o legislativo vai deixar esse processo de demarcação vulnerável às pressões do parlamento, que são normais. A pressão da bancada X, da bancada Y. Existe hoje uma parlamentar indígena entre os 513 deputados, que é a deputada Joênia Wapichana, mas ela é uma de 513. E quantos ruralistas são entre os 513? Mais de 200. governamentos. Então, para preservar o processo de demarcação desses conflitos políticos que existem no parlamento, é fundamental que a competência continue com o poder executivo, mas que o poder executivo também cumpra a sua função, porque ainda existem muitos povos no Brasil e em Pernambuco que existem enquanto povo, mas que ainda não têm sua terra demarcada. E é por isso que uma das principais reivindicações dos povos originários é aquele lema demarcação já, porque ainda existem muitos povos que têm um território, mas que não têm a terra demarcada. E que aí fica sujeito a qualquer momento de sair de lá, porque a terra foi serida para alguma coisa, alguma outra coisa, né? Isso. Pelo Estado. É uma usina hidrelétrica, é uma usina nuclear, é uma estrada que vai passar por cima, é uma cerca que é empurrada mais para frente por um processo de grilagem que a gente sabe que acontece no Brasil. é quando a pessoa expande a propriedade dela sem ter aquela propriedade para além dos limites da própria propriedade, agora eu usei muito essa palavra, mas é processos de grilagem, instalações de megaprojetos, de usinas nucleares, é o caso de Pernambuco, a gente tem a possibilidade de instalação de usina nuclear em Itacuruba, isso vai impactar territórios de povos originários que não estão demarcados ainda, hidrelétricas, rodovias, grandes projetos que podem comprometer aquele território que ainda não foi demarcado, então é preciso estar muito atento e eu recomendaria pelo menos dois links para que quem está nos ouvindo possa acompanhar como é que se dá esse processo, o primeiro do Conselho Indigenista Missionário e o segundo da PIB, que é a Associação dos Povos Indígenas do Brasil. Nesses dois links vocês vão ter acesso a um amplo material que trata do ponto de vista dos povos originários sobre esse processo de demarcação, sobre a PL 490, sobre toda a discussão que está agora em alta, né, o Supremo Tribunal Federal deve voltar a apreciar a questão do marco temporal no mês de agosto, então esse debate vai permanecer e é muito importante que o nosso ouvinte esteja atento ao debate. E o mês de agosto é o mês que foi, como é que eu posso falar, marcado como o mês dos povos originários, se a minha memória não falha. Eu li alguma coisa sobre, que inclusive eu sigo uma vereadora indígena do Amazonas que ela falou sobre isso, que empurraram para agosto e agosto é o mês onde eles têm uma visibilidade maior, inclusive, onde se fala mais sobre os povos originários, não é isso? E daí vai ser um... É importante que possamos estudar, entender, para poder debater o assunto, né? E aí, Vitória? Nossa, muitas perguntas, espera aí. É porque eu estava lembrando aqui que a gente também vê muito noticiário de brigas com os povos indígenas, então essa questão também da demarcação, se ela não é feita, tem tirado vidas, né? Também? Essas brigas é por causa disso também, no caso, né? Sim, sim. A gente teve, nos últimos meses, né? Nas últimas duas semanas, os povos originários estiveram em luta em Brasília, sofreram um processo grande de repressão, justamente porque estavam lutando contra esse projeto de lei 490 e também fazendo debate sobre o marco temporal, né? Essas mobilizações foram duramente reprimidas. Mas se nós recuperarmos há uns dois meses atrás, há um mês e meio atrás, você tinha garimpeiros atirando para matar no norte do Brasil. E isso é uma expressão do perigo que povos originários estão sendo expostos numa terra que já é demarcada. imagina um povo que não está com o seu território demarcado e reconhecido, quantos riscos esse povo não está sofrendo de ser expulso ali por um interesse de algum ruralista ou por interesse de algum outro megaprojeto que o Estado venha a fazer, né? Acho que é importante a gente levar isso em consideração, assim. Existem muitos interesses envolvidos na disputa sobre a terra no Brasil, né? que é um território muito grande. A gente não está aqui querendo dizer que não existe espaço para todos, a gente está querendo dizer que existem lugares que precisam ser mantidos, né? Para que os nossos ouvintes entendam que a nossa discussão é sobre por que nós precisamos aprender sobre. Porque muitas vezes é isso que eu sinto, desculpa ter interrompido, mas eu sinto muita falta de conhecimento, porque a gente vê todo dia passar no jornal, a gente lê jornal, a gente vê no Instagram, a gente vê no Twitter, só que fica rasa, sabe? A discussão, porque as pessoas não sabem o que estão debatendo e daí fica complicado, né? É, é complicadíssimo, porque golpes de frase feita podem ter um excelente efeito midiático, mas quando se trata da vida das pessoas, a gente tem a responsabilidade de falar mais do que frases feitas. É preciso estudar com profundidade, saber como é que se dão os processos, né? Saber que não é assim, não pode passar com trator em cima de tudo, não, porque existem legislações que impedem que isso aconteça e impedem que isso aconteça em favor de quem? Dos povos originários? Não. Em favor de todas e todos nós. De toda a sociedade. É, se passam por cima de um manancial de rio, a torneira que fica sem água é a torneira da cidade. Então, isso existe como mecanismo para proteger o conjunto da sociedade brasileira. E é importante entender isso. A demarcação não é um processo de concessão do Estado para aqueles ali que querem viver do jeito deles. Não, é um processo de reconhecimento de que aquele povo já estava ali e que, portanto, ele tem direito de ali permanecer e é também uma condição para que a gente tenha preservação, como bem falou a Vitória há alguns minutos atrás. Então, é fundamental a gente entender que esses processos, primeiro, quando se trata de discutir demarcação de terra indígena, não dá para ficar fazendo o golpe de frase feita e reduzindo a discussão a 140 caracteres no Twitter, que eu acho que até aumentou, não são mais 140 caracteres, mas ainda é bastante limitado para fazer a discussão. É preciso aprofundar. E, aprofundando, é preciso reconhecer direitos, porque a gente está falando da vida das pessoas. E a nossa história, a gente não está falando de um povo intruso que chegou do nada no Brasil, valeu, faz parte da nossa história, cara, não é como se fosse aleatório. E uma coisa que eu ia perguntar é, vamos falar um pouco de número se você souber falar no sentido de de quanta terra a gente está falando, de 100% de terra que existe no Brasil, de quanto que já está demarcado. Saberia dizer isso? Então, eu não tenho esse dado aqui concretamente, mas é um valor que ele não supera a casa dos 15%. Eu preciso me municiar desses dados e fico devendo eles mesmo. Mas é um valor que não corresponde a uma parcela do território brasileiro que inviabilize, por exemplo, agronegócio. ou a mineração. Ou a mineração, ou a instalação de hidrelétricas. Tudo isso aconteceu, tudo isso aconteceu sem mexer nesses territórios. Essas terras já demarcadas, né? É, isso. E assim, vai agora mexer para poder expandir mineração, expandir agronegócio para dentro da terra indígena, é uma contradição muito grande, porque como o território brasileiro já está demonstrando, essas atividades acontecem sem precisar de invadir terra indígena de ninguém. Acho que isso que é importante a gente levar em consideração, Carol falou muito bem no início do programa sobre a dimensão do território brasileiro. Não é preciso expulsar os povos indígenas do território brasileiro para poder desenvolver esta ou aquela atividade, né? Isso, para mim, está muito claro. E é engraçado, a gente pode fazer uma associação bem rápida, ninguém gosta quando seu vizinho puxa o muro um pouquinho a mais para o seu terreno. Eu acredito que ninguém goste, principalmente quem mora em casa, ou quando aquela construtora está de olho lá no teu imóvel que fica enchendo o saco, não sei nem se posso fazer isso, corta, franciola, se eu não puder falar isso. Aquela construtora que fica lá, especulação imobiliária, como diz, baianacistas, vamos citar aqui as bandas que a gente gosta de ouvir, mas que você sabe que não é bom, que não é confortável ter alguém lhe pressionando para vender a sua terra. Você não quer vender, então para você não é bom, então você, aí volta a dizer, volta a questão da empatia. Então, eu sempre falo, Francioli não está aqui, mas a Vitória está aqui para comprovar que eu sempre falo na questão da empatia. Vamos colocar no lugar do outro, se eu não gosto que o vizinho avance o muro, avance a cerca, avance um dele que for, até uma napa que ele for cobrir a terra dele vai incomodar na minha, porque se ele cobrir mal feito, fazer uma laje, um telhado, cobrir mal feito, a água cai sobre a minha casa e daí eu não quero que aquela água caia sobre a minha casa porque a casa é minha, vai molhar minha parede, vai molhar meu móvel, então assim, é muito quando a gente pensa na nossa casa, né? Vamos pensar na nossa casa e vai ser meio que desse jeito. Manda, Gabriel. E vamos pensar na nossa casa comum, né? Porque agora que você falou de casa, é muito importante a gente falar sobre isso. A nossa casa comum, que é o planeta Terra, está passando por um intenso processo de degradação. Não é por acaso que a gente está vivendo uma elevação da quantidade de eventos extremos do ponto de vista climático, mas também do ponto de vista da degradação feita pela atividade industrial, né? O que aconteceu no litoral do Nordeste com aquele derramamento de óleo é uma expressão de uma forma muito destrutiva de relação com o planeta. E é preciso a gente transitar para uma outra forma. Enquanto o Carol falava, eu fui atrás do número para confirmar o que eu estava dizendo. Terras indígenas no Brasil ocupam 12,5% do território brasileiro. Não chega a 15%, como eu tinha dito. Então, é um valor. Para quem já teve todo o território brasileiro, é um valor que eu penso que é... Talvez não seja a quantidade necessária, talvez seja mais, mas é um valor que não inviabiliza nenhuma outra atividade. 12,5% do território. E há uma pressão para avançar sobre esses territórios com estrada, com mineração. Não é necessário. Não é necessário e traz um prejuízo do ponto de vista da preservação, como a Carol já falou também. E eu acho isso legal também falar, principalmente para o pessoal que for ouvir a gente, enfim, engenheiros e pessoas que vão trabalhar nesse tipo de indústria, é saber que justamente se a gente não cuidar disso, um dia vai acabar e não vai ter como a gente ter esse tipo de coisa, sabe? Então, não é só uma questão de nós amamos árvores, galera, vamos preservar isso. Não é isso. Tem a ver com o nosso, com como a gente vai estar daqui a um tempo, sabe? E não a gente só é um grupo seleto de pessoas, mas todo mundo que habita no Brasil, todo mundo que habita no planeta Terra inteira, sabe? Tem a ver com isso também. Importante as pessoas que forem trabalhar com isso, que forem ingressar nesse tipo de indústria, saber disso também, que dá para dialogar, dá para ter um entendimento cultural também e antropológico, enfim, do que está se fazendo ali para fazer com responsabilidade e que todos se beneficiem com isso, entendeu? Nós não podemos ser imediatistas, essa que é a grande realidade, porque parece que o problema só aparece quando a água não corre mais na torneira, quando a conta de energia aumenta um pouco mais e isso tudo está acontecendo agora, né? E é muito importante a gente pensar o que não foi feito antes para que a gente esteja vivendo essa situação agora, né? Nós podemos enfrentar daqui a alguns meses um processo de racionamento de energia. Recife e a região metropolitana já passam nesse momento por um processo de racionamento de água. Como é que nós estamos interagindo, a gente que também é a natureza, interagindo com esses outros elementos da natureza, né? A respeito disso, eu acho que a gente não tem só que valorizar, mas que aprender com os povos originários, com o manejo sustentável da água, com o uso equilibrado da natureza, com o uso não predatório, traz valores, traz valores que eu acho que enobrecem a nossa forma de se relacionar com o meio ambiente. É, pessoal, a conversa está muito boa, está incrível, o tempo passou muito rápido, eu nem senti, acho que dá muito pano para a manga, muita coisa para explicar. Gabriel, vai voltar aqui, tá, Gabriel? Já tenho muitas ideias e eu queria que vocês deixassem os agradecimentos. Gabriel, como é que a gente faz para te encontrar? Tem algum projeto, tem alguma coisa que a gente possa ir te aperreando? Ah, então, vocês me encontram em São Martim, que é o bairro onde eu morro, no Recife. Atualmente, eu só tenho saído para fazer feira, essas coisas assim, bem básicas, né? Mas nas redes sociais, fugindo da brincadeira. Não vá passar o Martim. É, não venham, não venham. Nas redes sociais, vocês me encontram no Twitter, é arroba gabriel__ss e no Instagram, gabriel__ss também. Tá lá, Gabriel Augusto, me procurem por lá. Não me procurem por São Martim, não, que eu estou andando muito pouco aqui pelo bairro. As recomendações são de que a gente fique em casa, né? Por favor, eu recomendo. Ainda mais em São Martim. Continua em casa. Gente, foi uma delícia. Vitória, alguma novidade pra gente? Algum recado? Eu queria que... Eu esqueci o que eu ia falar. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu não sei se cabe ainda. Mas aí qualquer coisa para o seu alicórcio, tá bom? Era porque assim, a gente falou sobre tudo isso, enfim, a luta indígena, a demarcação, mas como a gente faria, eu, você, a Carol, e as pessoas que estão nos ouvindo, para lutar por isso, sabe? Como a gente poder se envolver na causa? Eu não sei se ficaria muito politizado falar disso. Não, veja, primeiro, eu acho que é preciso conhecer, né? Quando a gente não conhece algo, a gente acaba sendo influenciado por algo que foi dito de forma muito rápida, né? Então, o que eu sugiro é conheçam a articulação dos povos indígenas do Brasil, conheçam o Conselho Indigenista Missionário, que é vinculado à Igreja Católica, que faz um trabalho muito sério, e essas e outras ferramentas vão municiar todas e todos nós de informação. Eu acho que essa é a primeira questão que precisa ser desmistificada, porque, muitas vezes, a relação com os povos originários que a gente tem no Brasil é aquela de botar um cocá de enfeite no dia do Índio. E isso é transformar toda uma tradição histórica dos povos originários do Brasil numa coisa meio folclórica, né? e que não é isso. Então, o primeiro passo é conhecer. Para romper com esse silêncio, é preciso conhecer e ouvir as vozes indígenas, né? Muitos, 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 muitos indígenas com perfis no Instagram, divulgando material, falando sobre seus povos, acompanha esse processo. E eu acho que a articulação brasileira dos povos indígenas e o Conselho Indigenista Missionário são os primeiros pontos de partida para quem quer conhecer. e depois de conhecer, você vai poder ter acesso ao calendário de lutas que os povos originários fazem no Brasil, né? Todo mês de abril, os povos originários estão na luta no Brasil e não é só no mês de abril, mas o mês de abril é um grande momento, né? É um grande momento. Mas como a gente viu o que aconteceu em Brasília nas duas últimas semanas, precisa de vozes na cidade, no campo, na floresta, no Twitter, no Instagram, pressionando para lamentar que sejam vozes em defesa daqueles e daquelas que estão sendo nesse momento agredidos, né? Fazendo barulho, né? Literalmente. Ecoando vozes que muitas vezes são silenciadas, né? Passando o recado adiante. Eu acho que essa é uma missão daqueles que estão na cidade, que estão na favela, que estão no campo para contribuir com a luta dos povos originários. Primeiro, combater essa perspectiva folclórica, essa perspectiva mistificadora do índio, né? E depois encontrar-se com essa trajetória de resistência e de luta, né? Vejam, 1500, 2021. E o Brasil resiste com mais de 300 dialetos. Isso é uma força muito grande. 300 dialetos resistiram há 500 anos de colonização. A gente tem muito a aprender. Eu acho que isso também é um movimento, né? É a gente não só saber o que é que são, mas o que é que nos ensinam também com essa trajetória, né? Acho que isso é um processo que a gente precisa fazer coletivamente. Muito massa. Muito massa. E, galera, hoje, o dia que a gente está gravando esse podcast é o dia 8 de julho, que é o dia nacional da ciência, aqui no Brasil, no caso, né? E do pesquisador científico. Isso é muito legal. Aqui na Luz do Candeeiro a gente faz divulgação científica também. A gente tem podcasts, episódios incríveis falando sobre, sei lá, mineração, o que biologia tem a ver com a mineração, enfim, várias coisas, porque só me vê mineração agora na cabeça. Mas é isso. E tem muito o Lampejo Científico, que é um blog incrível. A gente, vez ou outra, fala sobre ele aqui, que é o blog que eu faço parte. E a gente também faz divulgação científica. A gente faz de modo geral, mas a gente foca mais em recursos naturais. Então, vê lá o blog, Lampejo Científico, e tem o Instagram também. Então, aproveite que, quando você estiver ouvindo esse episódio, você vai lá no Instagram da gente e poste alguma coisa, reposte alguma coisa que a gente já fez, ou vai ler alguma coisa do blog e divulgue a ciência brasileira. Voltemos nossos olhos para a ciência brasileira. E é isso. Por favor, estamos aqui hoje três pesquisadores e temos mais outros pesquisadores no grupo que não estão aqui conosco neste momento, mas que fazem parte, que estão nos bastidores, que gravam, que criam. E a ciência é isso, ela tem que ser defendida porque ela tem seus vários âmbitos e vários locais e vários papéis mais importantes para a sociedade. Então, defenda a ciência. Nós, pesquisadores, estamos, eu falei para a Vitória, estamos firmes e fortes. Às vezes, não tão fortes, mas muito firmes ainda nos nossos propósitos. E é isso. Pela ciência, com a ciência que estamos aqui hoje para levar até vocês que estão nos ouvindo conteúdo de qualidade. Então, fica a dica para você. Como eu sempre bato na mesma tecla, sigam a página que falem sobre a ciência de forma séria. É importante, é válido. Nós temos redes sociais para isso, para fazer engajamento, para não só crescer números nem mostrar o rostinho bonito, mas para fazer valer aquilo que a gente aprende dentro da sala de aula, seja no ensino médio ou nas nossas instituições públicas ou privadas de ensino superior. Defendam a ciência. Tamo junto. Pessoal, foi incrível, incrível, incrível o bate-papo de hoje. Gabriel, muito obrigada e até a próxima. Valeu. Valeu, galera. Tchau, Tchau, Tchau,